Olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Top Cine Notícias. A Selena Gomez acabou entrando pra essa lista, mas a foto, bem linda por sinal, que chamou a atenção da galera por causa do Photoshop, nem foi ela que postou. O maquiador Ung Vango resolveu usar o recurso pra arrumar o cabelo da cantora, claro, os fãs perceberam a intervenção. Confira as demais famosas! Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Foi um post no Instagram cheio de amor próprio, com a Ludmilla escrevendo coisas como, quando eu olho no espelho, tô gostando do que eu vejo, tô gostando mais, mais e mais de mim. Mas os olhos espertos dos fãs logo perceberam algo estranho na selfie da Ludmilla, mais precisamente no acabamento do box do banheiro, que estava e ficou bem tortinho. Nem precisar dizer que no mundo hoje é Beyoncé rainha e o resto nadinha, mas até nossa Queen Bey dá uma vacilada no Photoshop de vez em quando. Esta foto dela felizona, curtindo as férias de biquíni, aparentemente não tinha nada de errado, mas os Sherlock Holmes da internet, logo perceberam algo de errado no degrau, que ficou torto porque ela resolveu dar uma retocada nas coxas. Kim Kardashian fez aquela selfie básica no espelho pra mostrar o corpão, mas o que acabou chamando a atenção mesmo foi aquela parede torta lá no fundo. Mesmo ostentando um corpão de fazer inveja em muita gente, Lady Gaga também teve seu retoque no Photoshop descoberto, reparem como ali no fundo tem uma onda na parede do espelho. Taylor Swift tem um squad formado por meninas poderosas e maravilhosas, mas até elas apelam pra um Photoshop básico de vez em quando, como foi o caso de uma das irmãs Ayn. Todas estão lindas de biquíni, mas rolou um pequeno retoque ali na perna. Kylie Jenner resolveu deixar uma das coxas mais finas e acabou deixando a imagem um pouco distorcida, o que foi o suficiente pra galera perceber a edição de imagem. Na tentativa de deixar a cintura um pouco mais fina, Kendall acabou entortando um pouco a janela. Nesse caso tem que olhar com bastante atenção pra perceber a pequena alteração feita pela modelo. O erro que envolveu as irmãs Kardashians não se deu nem por uma foto caseira postada no Instagram, mas na imagem de divulgação da nova temporada de Keeping Up With The Kardashians. É que, na propaganda, as mulheres do clã parecem todas ter a mesma altura, mas a gente bem sabe que algumas delas são mais baixinhas que as outras. Kourtney e Kim medem 1,52 metros e 1,59 metros, respectivamente, já Khloe tem 1,77 metros de altura. Britney Spears resolveu compartilhar uma foto linda de um dia de sol na piscina, mas aquela tratadinha na imagem acabou traindo a cantora, que ficou com as costas um pouco deformada. Mais uma Kardashian traída pela distorção do fundo da foto. Khloe, assim como Kendall, deu apenas uma editada de leve na imagem, mas reparem bem na linha esquerda da porta, que tem uma pequena ondulação. Se existe alguém que coleciona selfies com o famoso Photoshop feio, essa é Lindsay Lohan. Ela, geralmente, as apaga por causa da enxurrada de comentários, mas esta daí é uma das mais famosas, com a escada ao fundo toda distorcida, sem falar também, parte do piso. E você, também percebeu vestígios no retoque das imagens das famosas? Elas tentam, mas os fãs, estão sempre de olhos atentos nos detalhes, por menor que possam parecer. Bem, se achou interessante e gostou da informação, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. E não esqueça que aqui você vai encontrar notícias e fofocas de famosos e celebridades. Um forte abraço! Até o próximo vídeo! E aí E aí